Olá! Relações internacionais. O presidente Lula recebe o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. Em cerimônia no Palácio de Itamaraty, os dois países vão assinar acordos bilaterais de cooperação técnica em temas como educação, paz e segurança no Atlântico Sul, além de parcerias econômicas. Segurança para motoristas e pedestres. Hoje o governo federal lança a campanha Maio Amarelo 2023, que tem como tema No Trânsito, Escolha a Vida. Durante todo o mês de maio serão realizadas ações para reduzir o número de acidentes e vítimas. De olho na internet. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou medidas contra práticas abusivas nas plataformas digitais. A Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quizás centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura. E é dever da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.